Hey, oi é o papi, oi é o mami, daqui fala o vosso boy JBJB, sejam todos bem-vindos ao Mixed by Jay, you know what it is. Olha, esse é daqueles poucos vídeos que eu realmente, assim, pra mim fica um bocadinho difícil de conversar sobre esse tema, principalmente com a pessoa que está a começar e principalmente a nova geração, porque nós estamos numa altura que estamos, tipo, no politicamente correto, tem que saber falar, tem que não sei o quê, já não pode mais dar tal, tal, porque a pessoa vai se sentir ofendida, eu não sou representado, essa coisa toda, mas eu espero que você preste atenção na ideia do que eu quero dizer nesse vídeo, que é pra nós sincronizarmos melhor as ideias, eu acredito que a opção que me vê inteligente o suficiente, que é pra saber filtrar o que eu vou querer passar aqui, ok? Vamos lá, qual é o assunto? O assunto é o seguinte, vocês já repararam que 80% dos artistas ou dos músicos mundial, tipo, se nós fazemos, existe um milhão de músicos no mundo todo, né? Mas por que a minoria é sempre os que se dão bem? Por que a minoria é sempre os que têm a possibilidade de conseguirem aquilo que eles querem? Por que a minoria são os maiores engenheiros de mixagem, de masterização? Por quê? Ok? Eu tenho pensado isso já há uns bilhões, vamos falar assim, bilhões não, né? Vamos falar assim, uns 4, 5, 6 anos, desde que comecei a fazer carreira profissional, eu sempre mixei na minha vida, desde uns 15 anos que eu venho mixando, usei mesa de bearing, usei um montão de coisas, mas vou dizer, desde que terminei a universidade de 2019 até 2024, eu comecei a trabalhar profissionalmente, grandes estúdios e etc, etc, ok? A fazer muita produção fora do país também, viajando e etc, ok? E nessa minha viagem, nessas minhas viagens, nessas minhas andâncias, nesses meus trabalhos, eu comecei a entender a grande diferença entre um músico extremamente profissional e um músico extremamente amador. Um músico, um produtor, um engenheiro de mixagem extremamente profissional e um engenheiro de mixagem amador. Eu estou a dizer amador não pelo facto de ele não saber mixar ou misturar ou não saber cantar, não. Em que ele não sabe o que ele quer, está a ver? Essa é a grande diferença entre um grande músico e um músico que sabe o que quer, está a ver? Eu vou dar um exemplo básico. Eu fiz uma, eu quis, isso era uma coisa pessoal, eu abri um, nós, para quem já está no canal, não sabe que todos os anos nós abrimos entre duas ou uma turma do Mixed by Jack Academic, que é diferente de todos os outros cursos online de mixagem e de masterização. É o seguinte, primeiro é que você vai fazer parte de uma comunidade, onde vai estar lá dentro e vai estar sempre em contato conosco, trocar as ideias. Não sempre comigo e para todo mundo que está lá, vai conversar contigo, trocar ideia, vocês podem trocar plugins entre vocês e tal, não sei o que, fazer suas trocas. Ok, good. Segundo, nós temos um combo de mini cursos, que tem tipo, você não sabe como, o que é o conceito de compressão, como entender a compressão do zero, entender todos os detalhes, que é lá, mini curso, onde você vai aprender compressão do zero, equalização do zero, vai aprender todos os truques que o Fabio Filtra, que o 3 traz e não sei o que, um montão de combos dos plugins master e para os plugins principais, né, e etc., para você aprender a usar em qualquer down, ok? E depois, vem um outro tema do Mixed by Jay, que é online. As nossas aulas acontecem online, ou seja, você vai estar em real time comigo e com toda a comunidade, nós a debatermos temas, nós a, eu a mixar alguma coisa com vocês, né, e nós conversando sobre a mix, ok? Então, eu fiz um, um pequeno post, vamos assim dizer, e eu escrevi, eu escrevi assim, o que é que te impede de fazer parte do Mixed by Jay Acadêmico 2024, né? Esse ano, provavelmente, só vou abrir uma aula, então, se não entraste, outra, só acho que, no momento que eu estou a meter esse vídeo, acho que faltam 5 dias, que é para fecharmos as candidaturas, né? Então, se você não entraste, mano, não posso fazer nada, né? Os que entraram, os que já estão dentro, quem estiver dentro e está a ver esse vídeo, por favor, faz um comentário aqui. E eu quero falar sobre, sobre esse tema, eu meti 3, 3, eu meti 4 questões, primeiro, falta de dinheiro, não tenho certeza, falta de tempo, tenho medo de arriscar o dinheiro, ok? Eu fiz esses 3 pontos. O primeiro ponto, com mais, tipo, com mais, porcentagem, 80% das pessoas disseram, 82% das pessoas disseram que tem falta de dinheiro, e 18% disseram que tem falta de tempo, e os que disseram, não tenho certeza, zero, e os que disseram, não tenho medo de arriscar, zero, ok? Para mim, isso é bom, porque eu quis analisar que tipo de pessoas, ou que tipo de auditor, ou que tipo de pessoas está a ver esse canal, Então, esse tipo de perguntas, para mim, é importante, porque eu consigo analisar, mais ou menos, que tipo de pessoa, e como é que eu posso lidar com esse tipo de pessoas, com o que é que eu devo entregar para essas pessoas, ok? Isso aqui não é filtrar ninguém, não é retirar ninguém, ou colocar alguém, não. Isso é para eu ter uma ideia com quem eu estou a falar, ok? Mais ou menos isso. Então, e nos comentários, né? Teve alguém que disse assim, olha, eu sou do país Y, vocês põem lá no comentário, vão dizer, mas eu vou resumir o comentário. Ele disse que tipo, o país dele não valorizam a música, e tipo, não há cachê que é para pagar, tipo, fazer um custo desse tipo, ok? Não tem problema, eu entendo que você não tem cachê para isso, e tipo, e ele faz, tipo, mixa, ou faz música, simplesmente pela camisola, ou porque ele gosta de fazer, porque ele ama a música, ok? Esse, para mim, é um dos maiores e o mais perigoso discurso de quem não quer ter sucesso com o trabalho que faz, estás a ver? Eu vou dar um exemplo. Muita gente pensa que tipo, ah, você que nasceu e já tivesse tudo. Mano, eu também passei por dificuldades absurdas, dificuldades talvez que tem pessoas que estão a assistir e nem fazem a mínima ideia, estás a ver? E eu não vou estar aqui a abrir, tipo, essa cena pessoal e não sei o que, quem quiser me conhecer pessoalmente está na comunidade, sabe como eu vivo, como eu faço e etc. E há mais... E tem pessoas também que devem ter passado dificuldades maiores que a minha, claro, né? São pessoas diferentes, situações diferentes, lugares diferentes, então problemas vão ser diferentes também, é normal. Pode ter alguma coisa ou outra que vai estar ligada a ti, mas a situação vai ser sempre um bocadinho diferente. Quem está vivendo a situação é que sente, ok? Então, para mim, o grande risco que eu notei nos artistas que são 80%, 89% dos artistas, ou 99% dos artistas que não têm sucesso, que não... Estou a dizer sucesso como você conseguir ganhar dinheiro com a tua música, pagar as tuas contas com o teu trabalho, com você mixar, me masterizar, pagar a tua conta, luz, água, não sei o que, com o que você faz, ok? Mesmo que você faça, ou JB, eu não consigo fazer tudo isso, eu faço trabalho extra, x, y, z, mas também está ligado a música, good! Eu estou a dar aula, mas está ligado a música, good! Eu estou a fazer não sei o que e está ligado a música, good! Eu faço umas edições para umas rádios e está ligado a música, good! Está a ver? Então, eu notei o que? A diferença é que os artistas grandes, e mesmo que eles não sejam grandes internacionalmente, não estou a falar de um Kanye West, estou a falar até grande de um local, vamos supor, da tua cidade, né? O pessoal da tua cidade te conhece, ouve as tuas músicas, baixa, compra o teu material. Eu notei que essas pessoas se dedicam literalmente, acordam, jantam, dormem, a pensar e a trabalhar, tipo, sinceramente, para isso acontecer, e não tem como não acontecer. Por quê? Porque tudo o que você vai fazer, vai ser, a tua energia vai ser dirigida para aquilo. Só que a maior parte dos artistas tem tendência de pensar em que, tipo, tem que ser fast food. Estás a ver? Fizeste o Osama, está popular. Fizeste o Osama, está popular. Não é assim que funciona. Só, eu vou dar um exemplo básico, eu já falei isso várias vezes. Você se pergunta, por que que um Jay-Z, um Lee Wayne, um Kanye West, Eminem, Dr. Dre, por que eles precisam de um time para trabalhar com eles? Eles, tipo, têm tudo, fazem tudo, eles podem comprar tudo o que eles quiserem. Por que que o Kanye West dá a sua mix para masterizar? Por que que o Kanye West vai buscar o drama do fulano e do ciclano? Se você começar a entender isso, você vai começar a separar as coisas do seu devido lugar, a separar a água do vinho, vamos assim dizer, ok? Por que que eu estou a explicar isso? Porque 80% das pessoas que estão na música não sabem o que estão a fazer, não sabem o que querem. Hoje está a tocar trap, vão rimar trap. Amanhã está a tocar boom-bap, vão rimar boom-bap. Amanhã está a fazer não sei o que, está a fazer, ok, você pode ser o mais versátil possível, mas você tem que ter um ID. Você tem que ter uma maneira de desenvolver a tua música. Você tem uma maneira de tocar a tua música. Você é engenheiro de mixagem, ok. Mano, engenheiro de mixagem, trabalha com mixagem. Não tenta ser super homem. Eu vejo muitos manos que querem ser o produtor musical beatmaker, um engenheiro de mixagem, um engenheiro de master. Eu, por exemplo, eu tenho algumas músicas online aí no ar. Quando eu mixo as minhas músicas, eu acho uma porcaria. Eu não sei o porquê. Eu tenho essa sensação que quando eu mixo as minhas músicas, fica uma porcaria. JB, por quê? Você mixa muito bem, você é um grande engenheiro. Tem muita gente que grava contigo e mixa contigo. Viaja. Sim. Por quê? Porque eu estou a fazer N trabalhos ao mesmo tempo. O teu cérebro não foi feito para isso. O teu cérebro foi para se dedicar numa coisa. Você já imaginaste se o Neymar fosse jogador de futebol e de basquetebol ao mesmo tempo? Mano, você não é o Da Vinci. Nem o Da Vinci, que é o Leonardo Da Vinci, que fez tudo. Não é possível. Ele estudou um bocadinho de tudo. E me diz, de tudo o que ele estudou, ele foi tipo um cérebro como Einstein? Foi um cérebro como Tesla? Percebe? Ele deu alguns passos bonitos, mas foi preciso um Tesla para termos a lâmpada. Foi preciso um Einstein para nós sabermos a relatividade, o Newton, gravidade, etc. Ok? Então, só para você ver que quando você se especifica, você consegue chegar onde você quer. Quando você entende e sabe o que você quer, você consegue chegar lá. Por exemplo, eu sou, tipo, 80% das pessoas que me chamam para trabalhar, me chamam por dois motivos. Um, eu raramente gravo o people que cantam comigo. O people que trabalham comigo, eu raramente gravo. Quem grava é o Mo Mano Colorado, eu raramente gravo. Eu só venho fazer produção. Eu só chego, sento no sofá e fico a ouvir o que eles estão a fazer. Não, bro, aqui grava assim, não sei o que. Ou, aqui na Rússia, eles gostam que eu faça produção e mixo. Eu não gravo. Lá fora, mais ou menos, países como Holanda, tem na Alemanha. O último trabalho foi na França. Eles curtem bué que eu masterizo. Eles dizem, pô, tua master é muito gorda, é muito fofa e não sei o que. Então, você tem que começar a se especificar. Entendeu? Tem que aprender a dizer não. Tem que aprender a entender. Agora, falta de tempo, falta de dinheiro. Isso são recursos que dependem de você. Apenas você consegue definir isso. Ninguém mais vai poder definir o dinheiro ou o teu tempo. Ninguém mais. Mano, eu mixo, masterizo, faço meus trabalhos e não sei o que. Além disso, eu tenho, por exemplo, tenho essa coisa do curso. Eu gravo os cursos, não sei o que. Tenho uma produção com uns manos que fazem videoclipe, né? Eles misturam os vídeos, não sei o que. Depois, eles pedem para fazer algumas edições de audiovisual e tal. E tem também uma cena que é de tipo, eu viajo que é para fazer produção com outros caras lá fora. E não sei o que. Tudo está ligado à música. Eu estou a me desenvolver. Eu mesmo, ligado à música. Então, JB, quer dizer que tipo, mano, eu antes de eu ter esses contactos todos, que eu estou aqui a dizer, antes de eu... Eu trabalhava, bro. Eu trabalhava fora da música. Era um trabalho que era tipo, eu levava... Pronto, Zé Deliver, como a pessoa fala, né? Eu fiz Deliver por um tempo. Trabalhei em restaurante por um tempo. Fiz N coisas que é para gerar kombu e eu comprar minhas coisas. Eu me lembro quando eu comprei a Machine, a Machine, a Drum Machine, custava mais ou menos 30 e tal mil. Acho que mais ou menos uns 350 dólares, 300 ou 400 dólares, custava a Machine. Mano, eu estava a trabalhar no restaurante que é para pagar a Machine. Quer dizer, eu trabalhei, comprei a Machine e meti aqui. Quer dizer, toda a minha ideia, o meu foco estava diretamente ligado à música. E hoje eu trabalho literalmente com todo o meu desenvolvimento é música. Ok? E o pessoal que trabalha comigo, que me ajuda nos cursos, que faz as capas do vídeo do YouTube e não sei o que, não sei o que. Eles também trabalham com a cena dele, designer. Por exemplo, o mano que faz a capa dos vídeos do YouTube é um designer. Ele só trabalha literalmente com isso. Ele faz designer para não sei o que. E ele está a crescer com esse trabalho, mano. Se foca, se desenvolve. Se não, vai continuar a ser 95%. Ah, o mano não valoriza a música e etc. Mano, o que é que você entende por valorizar a música? Estás à espera que um governante chegue a te dar dinheiro o que é para você fazer a tua música. Isso nunca vai acontecer. Ou estás à espera que uma editora chegue a te bater a porta ou vamos pagar a tua música. Isso não vai acontecer. Se você não trabalhar, bro. Tem que trabalhar. O que é que é valorizar? Se tu próprio não estás a dar o suor. Quem que vai valorizar? Ninguém. Isso não existe, mano. Esqueça essa ideia de que, tipo, tem que ter alguém que valorize o meu trabalho. Ninguém vai valorizar o teu trabalho. Se nem teus pais, muitas das vezes, não curtem da cena que tu faz. Achas que alguém vai valorizar? Mano, ganha juízo. Tempo e dinheiro são os recursos que você é que vai definir. Então, você definindo, está tudo na tua mão. Se tu quiseres buscar esses valores, você vai. Se não quiseres, também não vai acontecer. Basicamente, é isso que eu quis falar. Espero que isso não toque, tipo, diretamente ninguém. Eu espero que é uma cena que é mais para refletir do que é para fazer mixão e masterização. Vocês entenderam? Let's get it popping. Valeu.